Tô saindo agora mesmo do escritório pra fazer o pré-wedding do Jefferson e da Denise Roberto Mesmer comigo também vai fazer as fotos Vamos lá pro hotel, solto grande, vai ficar demais Vamos junto? E aí, tamo fazendo aqui o ensaio da Denise do Jefferson Tá rolando aqui, tamo no hotel, solto grande Tá massa, aqui o lugar tá legal Acabamos de fazer eles deitar aqui na grama Porque vai ficar tudo coçando aqui Uhul Tô saindo agora, solto grande, vai ficar demais Realizando agora o nosso ensaio com Jefferson e Denise Tá sensacional Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Eles tão ali na frente, ó Robertão lá, Robertão tá em cima da árvore fotografando eles Pra vocês verem o Roberto aí Roberto é o mais louco Aí galera, vai se ligando Onde que o Roberto se enfiou aqui, ó Agora ele não consegue tirar ele daqui de cima Falou galera, valeu, até o próximo ensaio, é nóis Tchau 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 Tchau